Bom, a gente vai falar um pouco, não é uma revisão de 10 anos de anos e acentos, mas muito no sentido de entender como foi esse percurso da comunicação das empresas e também da comunicação nas mídias, porque são dois ambientes que andam juntos, você não consegue se comunicar se você também não tiver uma evolução no processo midiático. O que aconteceu nos últimos 10 anos, se a gente quiser ampliar um pouquinho mais nos últimos 15, quase 20 de existência da internet comercial no mundo, é que sempre houve uma alternância entre a comunicação das mídias e a comunicação corporativa, no sentido de utilização de inovações que a rede digital trouxe para todos nós. Num dado momento, a gente podia falar que as empresas de mídia foram as pioneiras no mundo da informação digital, mas logo em seguida, as empresas privadas, públicas, perceberam o potencial da rede e começaram a utilizá-la especialmente no seu ambiente interno. Então, a onda de uso de e-mail, newsletters, criação de intranet, depois as páginas mais formais, né, páginas web, enfim, as empresas correram razoavelmente nos primeiros anos aí de web corporativa e a hora que elas entenderam este mundo, estacionaram por aí, nesse meio tempo. as mídias, especialmente as de jornalismo, andaram se pegando e o que aconteceu foi que todo mundo ficou para trás agora com o advento da web 2.0, das mídias sociais. Então, o que eu vou apresentar para vocês tem um pouco a ver com esta mistura toda de posicionamentos, estratégias, conceitos que veio acontecendo nesse ambiente. Por isso que vocês devem já conhecer essa imagem, né, mas não custa repetir, aonde se propõe aí uma escala de prioridades no uso de ferramentas, diferentes ambientes da comunicação interpessoal, inter-entidades, enfim, da comunicação em geral. E aqui vocês estão vendo que o Twitter entra em primeiro lugar, na verdade, mais, né, redes sociais, né, as três primeiras. Aí voltamos para a tradição do e-mail, aí voltamos de novo para mensagens de texto, do que algo intermediário, mensagens de texto, novamente, só pelo internet messenger, cartas, vejam só, carta escrita, permanece, não está lá no fim, não está indo embora, né, o telefone, o contato bate-papo por imagem, por vídeo, e por fim a comunicação face a face. Eu não considero que essa escala aqui seja a escala ideal, né, até mesmo um pouco antes de, eu estava esperando o ar chegar, eu estava esboçando um tolst lá para o intermedio, exatamente questionando, né, quais seriam as competências do profissional de comunicação contemporânea dentro de um espectro como esse. E, pessoalmente, eu acredito que a comunicação face a face é uma habilidade que a gente não pode deixar de dominar, ou deixar um último plano. Na medida em que todas essas outras formas de comunicação, são, especialmente as mais aceleradas, Twitter, né, o Facebook, elas acabam te levando para um tipo de comunicação face a face, seja ela pessoal, face a face de verdade, mas um face a face virtual que sai daquela coisa do coletivo e vai para o direto, né, para o individual, para o mais personalista. Então, a gente não pode esquecer dessa competência, dessa habilidade do comunicador em conseguir transitar por todas essas formas de comunicação e, especialmente, a comunicação face a face. Em algum momento, a discussão do virtual vai cair no real. Seja com o seu cliente, seja com os seus familiares, seja com quem estiver do outro lado da interface. Em algum momento, isso vira real. E, na hora que vira real, você tem que resgatar essas habilidades que você pensa que a tela te protege. Só que, nesse meio tempo, o que aconteceu, né? Aconteceu que a gente teve empresas e pessoas passando aí por um percurso de oportunidades e paradoxos. Algumas foram bem aproveitadas, outras ainda estão na grande dúvida. Hoje, eu diria, que no ambiente corporativo. A grande interrogação é o que eu faço dentro das redes sociais? Como eu gerencio uma rede social? Será que isso vai trazer algum tipo de retorno para o meu negócio, para o meu mercado, para o meu produto, para o meu serviço? Então, para entender um pouco esse percurso, eu trouxe aqui para vocês alguns itens, né? Alguns grandes segmentos temáticos que mostram como é que o percurso andou atrapalhado ou como, até agora, a gente precisa discutir a questão da comunicação digital, mesmo ela estando tão presente no nosso dia a dia. O primeiro aspecto é a questão da mudança. Eu acho que não dá para pensar em mídia digital em qualquer ambiente, especialmente em ambiente corporativo, se você não promover uma mudança de base na cultura coletiva. E na cultura, gente, não é mudança de agora eu sei usar a rede, agora eu sei construir um blog. Não é esta mudança, porque esta mudança é fácil de absorver. As ferramentas estão ali, são razoavelmente auto-explicativas. A mudança cultural é que é fundamental. Especialmente porque no ambiente de comunicação digital, a principal característica é a quebra do polo de emissão. Ou seja, o protagonista da empresa deixa de ser o controlador, o proprietário do conjunto das informações, mensagens, tudo aquilo como que, o tipo de coisa que você quer falar para o seu povo. Na hora em que você entra nesse novo ambiente ali, mais de rede social, de web 2.0, já a gente fala dos dois, você tem que mudar este comportamento e entender que você tem muito pouco controle das suas mensagens.